O trecho da BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia foi interditado para que a equipe da Polícia Científica fizesse a reconstituição do atropelamento dos ciclistas Eduardo Mireschi, de 39 anos, e Bruno Melo, de 33. A reconstituição será importante para esclarecer a velocidade praticada pelo motorista do carro de luxo e também entender a distância em que as vítimas foram arremessadas. O laudo da perícia deve ficar pronto em até 10 dias. O perito vai colher a versão da vítima, vai colher a versão das duas testemunhas. O condutor foi intimado, mas ele informou, o advogado informou de tarde que ele não poderia comparecer. Seria bom ele ter comparecido para contribuir, mas a gente sabe que desde o começo ele não quis contribuir com a investigação a hora nenhuma. Foram quase duas horas para concluir o trabalho que reproduziu de forma simulada cada passo do que aconteceu naquele domingo, dia 24 de março. Bruno, uma das vítimas, participou de toda a reconstituição. Espero que o caso seja todo esclarecido, que as polícias façam um trabalho bem feito, que eu tenho certeza que vai fazer, e que seja esclarecido e a gente ter uma resposta do que aconteceu. Porque a gente fica angustiado pelo que aconteceu, a gente fica com medo de pedalar. Hoje até então, depois do acontecido, eu nunca mais pedalei em rodovia. Muito, eu fui três ou quatro vezes no autódromo. Mesmo assim a gente fica com medo, e eu levo a bicicleta agora só dentro do carro, não levo mais, não vou pedalando. Advogados do motorista também estiveram no local para acompanhar o trabalho dos peritos. Ele está em São Paulo a trabalho. Inclusive, nós apresentamos uma petição ontem informando esta situação. E a empresa também encaminhou um e-mail para nós, também informando que ele está trabalhando em São Paulo. E eu já encaminhei também a delegacia tal e-mail. Sobre a questão da bebida alcoólica, de ter ido a boate, a bares, que foi investigado até o momento pela polícia, o que vocês têm a dizer ao seu cliente a respeito disso? Quanto às demais investigações, hoje nós estamos aqui apenas para acompanhar a realização da perícia. Quanto às demais investigações, nós vamos aguardar a conclusão do inquérito para poder, nos autos, dar nossas declarações. Além da perícia, o delegado solicitou a quebra do sigilo bancário para apurar os valores gastos pelo motorista em dois bares e uma boate na madrugada do acidente. Nós temos que ele passou a noite bebendo bebida alcoólica, que ele estava dirigindo com imprudência, pois entrou duas ruas de contramão no setor marista. Agora, se ele realmente estiver em alta velocidade, nós vamos tirar a imputação pelo Código de Trânsito Brasileiro e vamos jogar para ele um crime doloso. Hoje ele estaria respondendo a um crime culposo, uma lesão corporal qualificada pela embriaguez no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, se for comprovado de acordo com essa reconstituição e outras provas que estão sendo apuradas pelo inquérito, então ele deixa de responder por esse crime de trânsito e pode responder por uma dupla tentativa de homicídio? Sim, pode ser aí tipificado, talvez, em uma dupla tentativa de homicídio, pois se ele estava embriagado em alta velocidade, ele assumiu o risco de produzir o resultado. A Polícia Civil tem um prazo de até 20 dias para concluir o inquérito. O jornalista Eduardo Miresky recebeu alta e segue em tratamento em casa. O Eduardo está recuperando aos poucos, está em casa com home care, vai dar tudo certo se Deus quiser.